Tem nove processos, 48.500, 5666, 2011 e 19. Resultado da audiência pública número 64 de 2012 e da audiência pública para público interno número 1 de 2012, instituídas com a finalidade de colher subsídios à proposta de resolução normativa que dispõe sobre a realização da análise de impacto regulatório na Agência Nacional de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores, aqui é um trabalho da comissão técnica que foi constituída para elaborar essa norma de análise de impacto regulatório e a gente já chegou ao fim das fases de audiência pública. Fizemos audiência pública 64 de 2012, entre agosto e novembro de 2012. Fizemos também audiência pública interna. Colhemos nessa fase 78 contribuições e após a análise das contribuições, a comissão chegou, então, à proposta final de resolução que eu achei que já era tempo de submeter, em particular em razão de hoje ser a primeira, a última reunião do primeiro mandato do doutor Nelson, que foi, sem dúvida, um dos grandes entusiastas dessa iniciativa. Então, aqui, a gente já tem maturidade suficiente na minuta que ora submeto a apreciação dos senhores para avançar e eu acho que marca esse trabalho que foi feito pelo doutor Nelson e não tenho dúvida de que essa norma, caso aprovada hoje, traz enormes benefícios para os nossos procedimentos, traz mais transparência, mais possibilidade de controle e, ao fim e ao cabo, mais eficiência, menos espaço para retórica. É o relatório. E a Procuradoria? A Procuradoria também ficou muito satisfeita com o trabalho da comissão, o trabalho do relator, porque, de fato, essa é uma medida que traz um grande avanço em relação à busca das melhores práticas regulatórias. A Procuradoria analisou essa matéria sobre aspectos de legalidade, tentou interagir na medida do possível para contribuir com a construção dessa norma, entende que ela está madura para ser deliberada pela diretoria. Conforme apontado no voto de abertura das audiências públicas, a finalidade da proposta de resolução consiste na implementação de análise de impacto regulatório na ANEL, procedimento que, em fase antecedente à edição de ato normativo, delimita o objeto do ato, identifica sua finalidade e estimam-se os benefícios esperados e os custos decorrentes, aclarando-se a sua motivação. Em essência, é o procedimento mediante o qual são previamente analisados os custos e os benefícios de determinada proposta a qual deve ser confrontada com alternativas de disciplina normativa do tema cuja regulação se cogita. Destaca-se que as contribuições recebidas na audiência pública foram unanimemente favoráveis à iniciativa. Os aprimoramentos propostos pelo corpo técnico da ANEL e por agentes externos referiram-se essencialmente às hipóteses de adoção dessa ferramenta, à disponibilização da análise de impacto regulatório ao escrutínio público, às informações que necessariamente devem constar da IR e à correlação do ato normativo proposto com outros regulamentos já existentes. A propósito da abrangência da realização da análise de impacto regulatório, sugeriu-se que apenas os regulamentos mais relevantes, que tivessem maior impacto sobre o setor, fossem precedidos de análise de impacto, a fim de não tornar o processo demasiadamente moroso ou burocrático. Concluiu-se, contudo, que a eleição de critérios para segregação dos regulamentos entre mais ou menos relevantes daria aso a inúmeros questionamentos por parte dos grupos afetados, motivo pelo qual a minuta final de resolução conservou como regra geral a obrigatoriedade de realização de a IR antes da publicação de todos os atos normativos. Entendeu-se ainda que, a fim de não engessar os processos de edição de atos normativos, a profundidade da análise de impacto regulatório deverá ser proporcional à relevância do tema a ser regulado, desde que atenda aos requisitos mínimos previstos na norma. Ainda no tema, foram acolhidas as diversas contribuições no sentido de eliminar o parágrafo 1º do artigo 1º da resolução, qual estabelecer que o titular da unidade organizacional poderá propor à diretoria a dispensa das etapas de apresentação das opções aplicáveis e de análise dessas opções quando não houver alternativa viável àquela contida na minuta do ato submetido à apreciação. Em lugar desse dispositivo, passou-se a prever, no parágrafo único do artigo 5º, que a unidade organizacional responsável pela instrução do processo poderá realizar consulta pública a fim de subsidiar a AER ou justificar a não aplicabilidade do instrumento. Dessa forma, os agentes terão a oportunidade de ser ouvidos quanto à proposta da unidade organizacional de não realização da análise de impacto regulatório. De modo geral, as contribuições referentes aos requisitos mínimos que deverão ser abordados na análise de impacto regulatório foram no sentido de acrescentar ou detalhar itens àqueles estabelecidos na proposta inicial. No ponto, ressalta-se que algumas das contribuições deixaram de ser aceitas em virtude de consistirem em propostas de acréscimo de informações básicas que já constam das notas técnicas elaboradas pelas unidades organizacionais responsáveis, notas essas que não serão substituídas, mas complementadas pela análise de impacto regulatório. Por outro lado, as contribuições acolhidas ensejaram a inclusão dos parágrafos 2º e 3º do artigo 4º da norma. O parágrafo 2º estabelece que, na hipótese de serem realizadas etapas de apresentação das opções aplicáveis e de análise dessas opções, as informações referenciadas nos incisos 1º a 7º do CAPT devem ser apresentadas de forma detalhada em relatório de análise de impacto regulatório específico e de forma complementar ao formulário da análise de impacto regulatório. E, por fim, o parágrafo 3º estabeleceu que os parâmetros para análise de custo-benefício devem ser adequados a cada caso concreto, observando-se o princípio da proporcionalidade. Destaca-se do citado parágrafo 2º que, apesar de resumida no formulário, a análise conducente à eleição de determinada opção de regulamento deve ser exaustivamente detalhada no relatório de AIR ou na nota técnica, não sendo suficiente a simples enumeração das alternativas consideradas. Foi também apontado nas contribuições que uma das dificuldades experimentadas pelos agentes consiste no cumprimento da pluralidade de determinações emanadas de regulamentos propostos por diferentes áreas da ANEL, as quais implicam um acúmulo de custos de transação e de sobrecarga de pessoal em intervalo de tempo coincidente. a fim de evitar ou minimizar a ocorrência de tais efeitos, incluindo-se no formulário, como requisito mínimo a ser respondido quando da proposta de novo regulamento, que a área técnica responsável deve avaliar como o ato normativo proposto se correlaciona com regulamentos já existentes. Por fim, alterou-se o prazo de 60 para 120 dias para a entrada em vigor da resolução normativa em comento, a fim de que haja tempo suficiente para a adaptação das áreas técnicas da ANEL ao novo procedimento de instrução processual. Diante do exposto e considerando que o consta do processo em tela, voto para aprovar a proposta de resolução normativa anexa, a qual dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório pela ANEL. Qual é o voto? Ok, discussão? Eu queria também registrar a importância desse regulamento, parabenizar aí o grupo de trabalho, sobre a coordenação do Julião, que fez realmente um belo trabalho. Ainda que a ANEL, de uma maneira talvez empírica, já faça em alguma medida essa análise nos diversos regulamentos, mas aqui é uma proposta de sistematizar um pouco mais essa questão, e eu acho que é um avanço importantíssimo. Eu acho que o órgão regulador agrega-se uma dimensão indispensável a essa questão da análise do impacto regulatório. A gente tem experiência de algumas agências mundo afora que já adotam essa prática, e se bem estruturada, e a preocupação, até alerta, que cabe fazer também, para não virar mais uma peça burocrática, porque aí não atinge nem de perto a nobre intenção da peça, do regulamento, da questão da análise do impacto regulatório. Então, eu acho que tem que ser uma coisa que as áreas, a instituição, acredite, tenha fé, e claro, que é num processo crescente, certamente iniciaremos, talvez, com uma forma mais, menos completa, menos exaustiva, e com o passar do tempo, vamos certamente aprimorando essa forma de fazer para que a gente chegue no nível, no patamar que algumas instituições, não só a agência reguladora, fazem, eu acho que é um instrumento muito importante do processo decisório. Ainda mais um setor, como o setor elétrico, que é um quebra-cabeça, você mexe numa peça e acaba consertando aquilo que estava preocupando, que era o objetivo da nova, mas desarruma um conjunto de outras coisas. Então, eu acho que essa dimensão da nossa impacto regulatório é algo importantíssimo que tem que ser compreendido e feito com a profundidade que é a intenção. Mas, acho que é muito oportuno e parabéns, mais uma vez, à equipe que trabalhou nesse assunto que traz essa proposta. A gente discutiu bastante isso, depois estão criando um grupo maior, acabou que o Julião fez uma proposta para a diretoria, deixa eu coordenar isso diretamente aqui com a equipe pequena e tentar trazer uma proposta para a gente. E discutindo nessa semana com a gente, que já queria trazer isso para a reunião, a gente discutiu, já discutimos, não modificou muito da proposta inicial que já havia se discutido com a diretoria e com boa parte das áreas mais envolvidas que tem mais problema de aplicar esse relatório. E ele questionou se teríamos conforto de já trazer para a reunião. Pessoal, com certeza não traremos um produto acabado. Estamos longe disso, é uma primeira experiência. Mas também se a gente tivesse ficado pensando lá atrás, teríamos que pensar melhor como é que fazer uma reunião pública, como é que estruturar, talvez até hoje não estivesse fazendo uma reunião pública. Com certeza a gente evoluiu muito ao longo do tempo. Então, a gente concordou e mesmo esclareceu que já está previsto na norma um tempo de avaliação onde que a gente vai adaptando e melhorando isso. Acho que o fundamental é começarmos a fazer, exercitarmos isso. Como o Romeu falou, tem uma série de assuntos talvez mais palpitantes que a gente, de certa forma, já fazemos uma análise. Mas não temos isso sedimentado, consolidado e, sobretudo, eu acho que até para abrir um processo de agência pública. o ideal é que muitas vezes a gente fale para as agências públicas que não recebemos contribuições de alguns problemas que estavam presentes ali, mas que às vezes não são muito detetáveis, não são fáceis de ser verificados por quem está acompanhando uma audiência lá, principalmente quando se tem algum interesse mais difuso, interesse do consumidor, de tudo, são mais difíceis de pegar porque esses regulamentos técnicos são mais complexos. Então, acho que ter uma página, uma página simples que coloca ali uns elementos essenciais dessa avaliação daquela resolução que nós estamos levando à audiência pública ajuda as pessoas a ficarem mais atentas, ir atrás e buscar outros propostos e contribuir de forma mais efetiva para os nossos regulamentos. Acho que isso é um grande avanço, acho que a NEO, por exemplo, tem algumas de suas práticas hoje sendo referência não só no país, mas até no mundo, acho que a questão da forma como nós conduzimos nossos processos, fazemos as nossas reuniões públicas, a forma de manifestação da nossa procuradoria. Lembro que eu participei de um seminário o ano passado, um seminário mundial de regulação e o presidente da ARIAE, que estava respondendo pela Associação dos Reguladores Latino, Ibero-Americanos, ele falou, mas você vai apresentar como é que é o processo de vocês e tudo? E quando eu expliquei para ele que também nós tínhamos uma procuradoria independente, formada por advogados da AGU, que dá o seu parecer independente, que óbvio que seria de base para um posicionamento de um diretor relator que trazia para a sua reunião, ele ficou muito desanimado, excitado com aquilo, mas você vai colocar isso tudo na sua palestra? Eu consegui colocar isso tudo e deu filas de reguladores no mundo querendo saber mais como é que é, como é que é o nosso processo, como é que funciona tudo isso e tudo. Então, acho que já temos algumas práticas que são referências realmente nisso tudo. Mas eu acho que nisso nós estamos ainda mais atrasados, já tem uma série de reguladores, Julio aumenta a oportunidade de visitar alguns reguladores fora do país, que já tem isso já bem mais consolidado. Acho que a gente tem que ter essa preocupação um pouco do que o meu levantou, ou seja, não podemos transformar isso aqui numa fórmula burocrática que também pode levar mais seis meses para fazer o análise de impacto regulatório, para botar isso também, para botar numa proposta para a adiência pública. Acho que nós temos que ter sempre essa preocupação da objetividade mesmo que está retratada até na proposta ali. Mas eu acho que é um grande salto para a NEL, uma grande conquista que com certeza vai agregar muito ao nosso processo como um todo. Só aproveitar, o pessoal da informática pode descer lá para o formulário. A gente procurou aqui, a comissão procurou seguir um lema do doutor Edvaldo que é buscar simplicidade, até para evitar que isso fosse apenas uma peça burocrática. Então a gente fez uma norma com nove artigos, são duas páginas de norma e aí está o formulário que é muito semelhante ao formulário que hoje é utilizado pelo Ofgem na Grã-Bretanha. Então o formulário também simples para que a gente tenha de fato uma operacionalização fácil disso. Então essa foi a nossa busca. Está previsto no artigo 8º como o senhor mencionou que em três anos ela vai ser avaliada para saber se precisa ou não passar por revisão. Então a gente não temos a pretensão de ter chegado ao melhor do que seria isso como foi mencionado mas temos a confiança de que chegamos a um instrumento que vai propiciar a sua prática e o seu aprimoramento contribuindo para a melhoria da qualidade das nossas decisões. E por último eu queria agradecer aos diretores pela confiança que me dedicaram ao permitir que eu conduzisse esse trabalho junto à comissão e também à comissão. Foi um trabalho na condução dos trabalhos a gente seguiu mais o meu lema de foco e objetividade. Foram reuniões bastante profícuas e eficientes sem consumir um tempo muito largo a gente conseguiu chegar a esse produto. Então mais uma vez obrigado aos diretores em particular o senhor doutor Nelson que me permitiu ter contato com essa matéria quando me recomendou para aquela viagem lá na Inglaterra junto com a Casa Civil e o doutor Jair de Proença que foi meu primeiro contato com essa questão que eu até então não conhecia. Então obrigado aos diretores e em particular o senhor. acho que a gente vê que o documento aí quer dizer o nosso formulário embora muito simples você vê que ele obriga a pensar ele obriga a aprofundar a questão para saber se de fato precisamos desse regulamento se não precisamos porque esse é um só uma análise que você trouxe para a gente que ele foi feito lá ou seja, precisa e lá na Inglaterra tem algumas práticas que o Julião trouxe para a gente que eles têm assim toda vez que você faz também um regulamento que já tem tantas resoluções tantas coisas como é que eles têm que tirar um ou outro tem um número que eles eliminam que eles diminuem o número de regulamentos que tem ou seja, sempre buscando otimizar o processo e reduzir o número de regulamentos que você tem então é o mais simples todo o arranjo do regulatório que você tem dentro de uma agência acho que isso deve ser uma prática também que a gente deve buscar que é uma coisa interessante A brincadeira temos que ficar atento para ter fé no regulamento porque senão vem um jeitinho brasileiro elimina outro incorporando a outra e não vale então é assim eu acho que o setor elétrico essa questão eu acho que é uma dimensão que é importantíssima na nossa do impacto regulatório não é só o setor elétrico o Brasil de modo o setor elétrico tem um emaranhado de leis regulamento resoluções portaria que não é fácil então realmente essa dimensão da análise do impacto regulatório é uma dimensão importantíssima Ok, senhores tem votação? Acompanho o relator Também voto com o relator Também voto com o relator o instituto decidiu por aprovar a proposta de reação normativa a qual dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório pela ANEL Acompanho o relator